Fala galera, muito bom dia, tô aqui num vídeo novo, esse novo conteúdo de hoje vai ser incrível, fazendo uma visita hoje, um dos maiores luteiês, se não o maior, de Portugal. Segura esse vídeo que o conteúdo vai estar muito, muito legal hoje, e vai ser muito, muito importante esse momento aqui, porque não só pra minha parte como músico, como alguém que também já trabalha com luteiaria, poder ter esse conhecimento, essa experiência agregada vai ser muito, muito legal. E é isso, você já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, eu vou deixar aqui minhas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, enfim, vai lá, acompanha, curte, porque isso faz toda a diferença por estar gerando conteúdos, e ó, se você quer ver algum conteúdo específico aqui, sobre como é morar em Portugal, ou alguma coisa específica em relação a Portugal ou Europa, manda aqui pra mim, deixa nos comentários pra eu saber o que que você e as pessoas vão querer saber aí nos próximos vídeos, pra tá agregando, e também entender o que que vocês procuram, o que que vocês querem mais ver aqui, tá? Então a princípio é isso, hoje vai ter esse conteúdo animal, vai ser muito, muito legal, eu tô aqui no carro agora já me preparando, porque em outra cidade, né, não é aqui no Porto, e vai ser muito, muito interessante, vai ser muito interessante, vou filmar aqui com vocês alguns pardaços do trajeto, da viagem, e vai ser muito foda, vai ser muito, muito, muito foda, então, tamo junto, vamos nessa! Tudo uma passadinha aqui no posto, geralmente os postos aqui não tem frentista, você mesmo ou paga antes, ou paga na própria máquina, nesse caso eu tive que pagar lá, pra poder viajar tranquilo, né? Já abastecemos aqui, agora vamos nessa, tem um chãozinho pela frente, 66 quilômetros daqui pra lá, 166 pra ir, 166 pra voltar, obviamente, vale a pena, mas vai valer a pena, porque o conteúdo vai ser incrível, vocês vão ver durante o vídeo aí, que o cara é incrível, sensacional, enfim, é isso, aproveita o vídeo, porque, parada, vai estar incrível, aproveita agora um pouquinho da estrada aí também, tá? Tamo junto, vamos nessa! M2zinha aqui vem como? Estralando! Olha aí, deixa eu botar atrás Não vai dar pra vocês ouvirem um ronco, eu acredito Vou tentar passar Bem como? Naquele pique Fala galera, tamo aqui quase na divisa da Espanha, sem brincadeira, mas já estamos chegando, Depois de uma hora e alguma coisa, uma hora e quarenta eu acho, estamos pertinho, muito provavelmente o próximo take aí já vai ser lá, vai segurando aí, tamo junto! Já estamos aqui onde o Rui se esconde, na zona rural, tudo muito bonito, lembro até o interior do Brasil, Seguindo agora o caminho pra casa dele, ele me passou a conexão até um ponto, partiu! Já estou aqui indo com o Rui, como ele disse, estamos de fato na paz aqui, olha! Olha essa paisagem, tudo muito tranquilo, vamos ver o que que vai ser aqui agora! Então, Rui, quem é esse? É o S! Esse é o Riscas! Esse é o... É a mascota aqui, vó! É o segurança, né? É! Não deixa passar nada, solta aí! Não é? É isso, chegamos aqui no Quartel General do Rui! É, se eu desculpar, estou um pouco confuso, está muita coisa aí ainda da menos! Galera, estou aqui com o Rui! Olá! Muito obrigado pelo convite! Obrigado! E agora, vamos dar um tour aqui, onde ele vai explicar cada setor aqui do castelo dele, e a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor do que essa realidade, e eu digo pra vocês, tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo! Uma verdadeira fábrica! Vamos lá, Rui, o que que contamos aqui nesse primeiro espaço? Ou seja, isto é um conceito de open space, não é? Está tudo aberto, para ir passarmos de umas bancadas para as outras, portanto, se calhar começamos aqui... Pode ser! Aqui é a zona de acabamento, zona de preparação e zona de aplicação, e que vão sair algumas guitarras daqui, portanto é aqui que se faz a parte da finalização, por assim dizer. aqui é um dos instrumentos. Ali temos escritório, onde são feitos também alguns cafetadores, as robinagens, as reparações também. Outra coisa interessante, Rui, dali, é que ele estava me mostrando algumas pistolas que ele tem para fazer os acabamentos, e uma coisa muito interessante do trabalho do Rui, que me chamou muita atenção quando eu conheci, quando eu pude conhecê-la na monstra, foi em Leiria, em Coimbra. Foi justamente isso, o acabamento dos instrumentos dele são impecáveis e tudo foi atestado hoje, podendo conhecer algumas das ferramentas que ele utiliza. Há pistolas específicas para cada tipo de pintura, de verniz, ou seja, não é um luxo ter isto, mas é uma necessidade. Para que o trabalho seja bem conseguido, é importante realmente adequar-se a ferramenta correta ao tipo de material que estás a aplicar. Sim, eu além de construir as guitarras da Rui Silva, faço acabamentos para mais oito marcas, como tias cá na Europa, e então, pronto, tenho tento prestar esse serviço com a máxima qualidade possível. Imperceptível. Sim, isso é. E neste tipo, as ferramentas e os materiais têm que ser sempre. Altíssimo nível, não é? Sim. Gosto muito, por exemplo, gosto muito de usar uns jornizes italianos, da ICA, acho que já experimentei várias coisas. Por exemplo, o Nitro, uso por vezes uma marca alemã, outras vezes uma marca espanhola, da Nitorlac, também gosto muito deles. E depois há coisas, os corantes, há diferentes marcas, há diferentes tecnologias químicas. Isto é um bocadinho ir adaptando o ramo da madeira com o ramo do automóvel, ou seja, é um pouco misturar... É arte, não é? É, adequar ao tipo de material que vamos usar. Está aqui a segurança do local. Pronto, aqui temos várias bancadas, são mitadas que estão em manutenção para entregar ainda hoje. A mitada a secar, aquelas ali estão a secar a base coat. Estas ainda estão por pintar, estas também em baixo, aqui há alguns braços. Este trabalho bem interessante aqui também. Esta chegou hoje, era um amigo, meu tia, muito bom, eu admiro muito o trabalho dele, José Ramos, da Ramos Guitars. Você pode ver que estrutura tem, muito maquinário. Aqui temos a zona das máquinas, aqui que se faz o processamento todo da madeira. A galera aqui vai mostrar algo muito interessante agora. Estas madeiras estão para cortar ainda, aqui já está alguma madeira armazenada também. Temos aqui, esta sala está sempre estabilizada, tem sempre uma umidade controlada e temperatura. E pronto, temos algumas madeiras bastante caras que têm que estar num sítio reservado, não é mesmo? Tem mais madeira que vai passar para aquela salinha, ainda está em fase de processamento. Existe uma dificuldade hoje de ter acesso a boas madeiras, não é? Existe, existe. Por um lado, eu tento comprar sempre madeiras a fornecedores certificados, ou seja, isto porquê? Responsabilidade. É uma responsabilidade que a madeira vai custar um pouco mais, mas tu tens a certeza que usa programas de reflorestação. Ou seja, cortar por cortar, não. Se esses fundos depois chegam lá ou não, não sei. Não sei. Na sua parte? Eu acredito que sim. A minha parte está feita. O que está a acontecer é que começa a haver muitas restrições e cabe-nos a nós também, lutias, encontrar-nos alternativas sustentáveis. Por exemplo, eu já comecei a construir uma madeira que há inclusivamente na Europa e em Portugal, que é a Paulónia, que é uma madeira fantástica, extremamente leve. E porquê não, porquê não dar oportunidade a experimentar? Já começou a usar outras marcas norte-americanas e europeias também, grandes, e nós temos que ter essa abertura. Por exemplo, isto é uma madeira, é o Ovesh, também é uma madeira que praticamente ninguém dava valor, até que a PRS usou na private stock. Então, existe uma demanda, não é? Exatamente. E isto não é uma madeira que esteja em perigo de extinção e muitas vezes as grandes marcas também são construtoras de opinião e formam a opinião dos clientes. E nós também temos que nos apoiar um bocadinho nisso. Por exemplo, isto é um tipo de mogno que não era muito valorizado antes, que é um mogno africano, da família de mogno, isto é um Okume. E hoje em dia vemos marcas extremamente caras a usar este tipo de mogno. É leve, é um mogno a que se trabalha muito bem. É um tipo de mogno, isto é da família de mogno, mas é um mogno de sítio. Então, nós temos que prestar atenção a isso, não é? Porque está a ser difícil encontrar, se nós estamos anos e anos e anos a gastar a mesma espécie, vai chegar um pouco. Uma adaptação evolutiva, não é? Exatamente. Interessante. Ok. E aqui tem uma sala onde as pessoas normalmente podem experimentar o seu instrumento, tocar um pouco. também usar esta sala para tocar com os amigos, já normalmente até a sexta-feira à noite. E então, fazemos aqui umas jams e... Ou seja, já sai daqui e já vem experimentar. Já não precisa nem experimentar. É isso mesmo. Então, é que isso pode estar sempre a ser um instrumento que tem que ver. Há um espaço que nos amplificam hoje e assim para o pessoal. Tem aqui, eu acho que, acho que não, duas guitarras do Rui que estavam lá na exposição. Sim, sim. Nessa aqui. Você pode ver o acabamento realmente é absurdo, é insano. Isso é uma coisa que para mim me chama muita atenção, porque a qualidade do instrumento não está só de fato na madeira, né? A finalização... Eu acho que tem que ser um conjunto global, não basta só teres um bom trabalho de madeira e depois, porque não tens o equipamento ou recursos necessários, já o acabamento é só mais ou menos. Sim. Não, claro. Temos que pôr tudo no mesmo... Eu, pelo menos, tento. Não significa que há sempre coisas a melhorar, obviamente, mas faço um esforço muito grande nesta parte dos acabamentos, porque dizem muito do instrumento. Ou seja, se tem um instrumento com uma tocabilidade fantástica, deve ter um acabamento fantástico. Como dizem aqui, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Tem essa Headless aqui também, que estava lá. O monstro. Ela tem uma... Você pode falar dessa ponte aqui, Rui? Sim, posso. Posso. Isto é... Este é o meu modelo Airless. Este é de oito cordas. Esta guitarra mistura dois comprimentos de escala, 25,5 com 27. O hardware é de uma marca italiana, Technology for Musicians. Está muito bem conseguido. Isto tem aqui umas anilhas com rolamentos, com esferas. Os captadores também são feitos cá, foram desenvolvidos cá, até porque não havia esta medida a nível de bobines no mercado. Eu aqui respeitei o espaçamento de 10,5 na bridge, entre cada saddle. Significa que eu ia precisar de 73,5 entre polos na bridge e 70 no neck. Então, como não estava a encontrar isso, a bobina pronta para bobinar, foi tudo feito. Resolveu o problema, né? Foi cortado a cabeça plate. É uma guitarra que tem um perfil de braço assimétrico. É mais fino aqui e mais grosso aqui. Pode ser simétrico, pode ser perfeitamente redondo. E é um modelo que eu gosto bastante. Inicialmente estava um bocadinho de pé atrás, mas tive um cliente que queria mesmo que ele fizesse umas 8 cordas. E acabei por desenvolver este modelo que eu gosto muito a nível ergonómico. Toca-se muito bem, portanto conseguimos tocar sentado em diferentes posições. Ou seja, é a minha psique. Eu pude experimentar essa guitarra lá na exposição e realmente é muito incrível. O equilíbrio do conjunto. Já pude ter uma headless anteriormente e, de fato, essa ponte aqui é incrível. Não era o caso da Kilton. Essa ponte é muito bem conseguida. É um hardware que está muito bem feito. Eu só usei isso há pouco tempo para cá. Antes eu usava uma marca alemã. Mas prefiro essa. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Uma pena. A irmã dela não está aqui para poder mostrar também, mas faz parte. Já está na nova casa. Com o dono. Vamos lá, Rui. 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 Funcionários, ferramentas. É que o segurança sempre nos vê. Rui. É muito especial, né? É incrível porque, de fato, como eu estava conversando aqui com o Rui, tem uma estrutura dele, criada por ele, desenvolvida por ele aqui e que, às vezes, é de difícil construção e acesso no Brasil para grandes empresas, né. é uma coisa muito triste e de fato referente aos freios que existem no Brasil para se desenvolver como o próprio Rui estava falando as melhores madeiras estão lá e de fato eu acredito que sejam e não só em termos para instrumentos em todas as áreas em todas as áreas mas é uma satisfação que é uma coisa que como eu estava falando para o Rui aqui também que eu busco muito, esse conhecimento, esse desenvolvimento esse acesso que infelizmente às vezes não se tem no Brasil muitas vezes não se tem no Brasil e que aqui a gente tem a disponibilidade de receber esse convite por parte do Rui e eu fiquei extremamente lisogeado porque eu sabia que eu poderia aprender muito e ter contato com tudo isso aqui que ia ser interessante para o meu desenvolvimento e também para essa partilha, uma coisa que ele me contou que já faz por conta própria que é uma coisa que você não teve acesso no princípio, né? Sim, no início, quando eu comecei era um meio muito chave neste meio da loteria não havia muito esse espírito da partilha ou pelo menos se calhar eu gostava também a procurar as pessoas certas certas, né? Realmente a comunidade do TIA já é muito aberta a associações que também que eu faço parte e há um espírito de entreajuda fantástico que ajuda imenso a desenvolver a arte e o profissionalismo muito interessante eu estou aqui para mostrar esta guitarra está em construção e também é uma guitarra muito interessante em black clean este é o mesmo modelo este é o mesmo modelo o braço ainda não está ainda não está colado portanto já vejo o nível de suporte que isto tem esse sistema isso aqui você faz justamente para poder ter um isto vai ser colado no futuro mas eu gosto que ele ele acaba tendo sim o braço entre com a fazer força perfeito e que ou seja vai fazer diferença no resultado final portanto isto tem e na captação na própria captação acaba acaba dando uma quando tens isto desta forma significa que também vais transmitir melhor a vibração entre o corpo e o braço pode ajudar no sustento e no equilíbrio do instrumento ou seja isto são guitarras que estão num estado embrionário ainda falta agora aqui muito trabalho manual mas são guitarras que estão em andamento e penso eu que na próxima semana já estarão já estarão em pintura se tudo correr bem muito muito interessante fora o desenvolvimento de instrumentos também acaba fazendo serviços de manutenção para alguns clientes atendendo alguma demanda que tem aqui também existe demanda em todos os países eu tenho para manutenção eu tenho clientes de norte a sul do país também faço para clientes que estão em Espanha por normas tento libertar sempre um dia um dia e meio por semana só para só para manutenção sim porque realmente pronto tenho tenho essa procura as pessoas as pessoas fazem gosto e que os instrumentos sejam assistidos cá e tenho sempre bastante trabalho por exemplo esta semana até foi uma semana que foram foi a semana toda praticamente para manutenções lá no Brasil existe uma deficiência muito grande assim na verdade as pessoas eu sinto por isso que eu comecei lá esse trabalho de TI como mais no perfil de regulagens as pessoas se sentiam muito reféns às vezes de segurança de um bom lotier não sei se isso acontece aqui em Portugal também sim ou seja um lotier é como outra profissão qualquer ou seja é importantíssimo ser-se profissional em qualquer profissão trabalhar com seriedade com honestidade ou seja e estar disposto mesmo a resolver o problema sem só estar a pensar na parte econômica e claro que as pessoas quando veem alguém com a qual se identificam a nível de princípios e de valores isso transmite outra confiança ou seja imagina-se se eu não posso ou não quero fazer aquele trabalho eu tenho que dizer ao cliente olha ou não sei ou não consigo o problema é quando nós quando há trabalhos que eu vejo que fogem da capacidade de execução da pessoa e ela faz na mesma devido à parte econômica e então isso não isso não está bem não é? e eu acho que como construo e as pessoas vão gostando dos instrumentos e há uma confiança muito grande quando me trazem cá instrumentos mesmo bastante caros porque a minha forma de ser e de estar é assim temos que ser sérios e honestos porque senão não andamos a fazer um bom papel e essa confiança é estritamente necessária eu por exemplo não me entregaria o meu carro a um mau mecânico exatamente não me entregaria uma uma boa guitarra a um mau lote exatamente não me tem que pensar nisso ah mas é mais barato pois se é mais barato não há problema nenhum e o barato pode sair muito caro isso é assim na vida isso é assim e assim eu lembro de uma coisa também que estávamos conversando como foi que para você assim o início disso tudo porque que você começou quanto tempo tem olha eu a construir comecei em 2010 já reparava e e tinha que sabes quando tu acreditas em alguma coisa que que nunca viste era assim era assim eu achava que conseguia fazer guitarras e então comecei a comecei a e conseguia ou seja acreditava que ia conseguir fazer guitarras e comecei a estudar muito a comprar livros a pesquisar também na altura já havia começou a haver esse boom da net mas sobretudo eu gosto muito das referências bibliográficas de livros e lembro-me mais ou menos para essa altura de dizer à minha namorada a atual esposa isso eu acho que já não vou comprar mais guitarras nenhuma vou começar a fazer e ela apoiou não é? ou seja como sempre como sempre tive o apoio dela em tudo e se calhar ela é mais culpada do que eu nisso porque senti logo o apoio e a força e acho que sim vamos para a frente e então comecei logo mesmo uma compra de máquinas que eu achei que eram necessárias de corte uma plaina desengrosso lixadeira serra de corte serra de fita porque eu também achava que era preciso um mínimo de ferramenta e máquinas para começar porque senão o trabalho não ia sair bem limitado exatamente inicialmente fiz instrumentos para mim depois para amigos depois para amigos dos amigos e o círculo foi crescendo pronto e tornou-se sério até que havido visto são 14 anos já? sim são 14 anos desse tempo todo assim já duas coisas qual foi o momento mais difícil para si e qual o trabalho mais icônico que você tem até hoje? um instrumento mais icônico o momento mais difícil foram não foi o momento foram os momentos ele está acontecendo alguma mentira ou não? foram epá tive ali uma altura de algum desânimo porque é muito difícil viver da loteria da loteria então eu compaginava se diz assim de se encaixar dentro do mercado de ser visto exatamente tens que dar provas muito fortes de lá está para ter essa confiança das pessoas e depois eu também estou num meio muito movimentado como tu viste isto com indústrias muito fortes e é um meio estou no interior do país ou seja quem vem cá vem cá propositadamente para estar comigo e para encomendar e para testar e tudo mais e tive algum receio de não conseguir viver desta profissão que com o tempo foi-se ultrapassando na altura eu tinha outras profissões também tocava dava aulas até que chegou um ponto que houve sempre trabalho e não realmente tenho como dedicar só a isto é um projeto de vida é isto que eu quero e e tenho conseguido ou seja tenho tido aqui na Arvissil o Aguitaz também o suporte para a minha família não é? e há sempre encomendas o facto também de fazer reparações acabamentos para outras marcas permite-me que nunca há falta de trabalho há sempre uma coisa muito interessante foi também quando comecei a fazer os captadores e investi bastante tempo nisso há uns anos para cá quase toda a gente quer as guitarras com os captadores também feitos por mim eu continuo a oferecer a opção de instalar outras marcas trabalho construindo uma marca alemã que é a Oysel nos baixos também a Oysel da Alemã mas o cliente quer Seymour de Mars e Barnacle ainda há pouco tempo fiz uma guitarra para a Bélgica com Barnacle mas é muito raro tem sido também tem sido uma experiência muito boa fazer os captadores as pessoas acabam tendo confiança geral no instrumento a construção completa do instrumento é assim tudo tem a ver com a qualidade dos materiais que se utilizam basicamente é impossível de fazeres uma boa guitarra com má madeira é impossível de fazeres um bom captador com um mau material com um fio mau com um imã mau então quando a matéria prima já é boa é muito mais fácil que o resultado final seja bom e isso sim eu sou muito focado na escolha dos materiais dificilmente compro madeira sem ver pessoalmente sem ver o reio sim sim se está esterilizada se não está a medir umidade sou muito 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 focado nisso e quanto a gente icónica eu costumo responder sempre da mesma forma realmente já trabalhei para músicos e vou trabalhando para músicos de bastante nível e reconhecimento tanto aqui em Portugal como no estrangeiro mas eu não gosto muito de falar disso porque eu trato toda a gente da mesma forma ou seja para mim não faz sentido valorizar aquele músico e função até daquela pessoa que está a começar a aprender para mim são todos importantes inclusive você já tinha me dito isso exatamente e sinto que não sou honesto comigo próprio se dizer olha atenção fiz uma guitarra igual a esta para o músico não a pessoa tem que comprar a guitarra porque gosta da guitarra porque se sente confortável e porque lhe vai dar alguma inspiração então se calhar há gente que não gosta muito desta forma de ser mas é a minha forma de ser e pronto com a câmera em off tenho todo o gosto em dizer-te para quem já trabalhei mas são todos importantes todos gosto deles da mesma forma trato-os da mesma forma quando são até músicos dessa primeira categoria eu acho que alguns até gostam que eu os trate normalmente porque se calhar estão tão habituados a serem ali assalhados e tudo mais tratar como um ser sobrenatural e acho que às vezes as pessoas até agradecem esse olha queres tomar um café queres queres almoçar porque seja só pessoas como nós não é? não faz sentido estarmos aqui muitas vezes claro que tenho tenho aqui clientes que eu reconheço são sou fã sou fã deles são ídolos autênticos para mim mas são seres humanos como como todos nós como todos nós ou seja tem o mesmo tratamento que teve o Rafael quando ele exatamente isso isso eu não posso negar de fato desde o dia que eu conheci até o momento que eu tive o convite aqui a conversa que tivemos antes aqui de fazer essa parte de gravação de vídeo foi muito transparente e eu de fato mais uma vez agradeço pelo espaço tem sido extremamente enriquecedor para mim mas de todos esses instrumentos que você já fez assim não por pessoa qual o mais icônico o mais desafiador que você teve nesses anos que você parou assim para caramba se fosse realmente desafiador teve algum tenho tido olha tenho tido vários instrumentos tenho a guitarra de oito cordas que eu não me identificava no princípio por exemplo este modelo o Psyc e tive quase dois anos a desenvolver isso tive este modelo Slam carver top que é a minha joia da coroa talvez seja o meu instrumento preferido pois há baixos também que eu gosto muito gosto muito do baixo dos eus do urano esses modelos também são modelos que que me deram muito prazer em fazer e deram prazer porque depois uma coisa é tu testares o instrumento numa sala mas o instrumento tu só percebes na realidade o valor dele quando estás a tocar em banda quando estás a tocar num palco é que tu percebes onde o instrumento se posiciona porque num conceito de estúdio ou sala de ensaio é mais fácil de fazer com que as coisas funcionem entende? mas mas quando estás quando vees os instrumentos tocar profissionalmente já tens que já tens que perceber ver se o instrumento funcionou ou não funcionou e sim ou seja há modelos que há modelos portanto isto este modelo tem a versão flat top tem a versão carvet top tem a versão flat top com o interior mais telecaster mas o que eu faço é que é assim como tu estava a dizer eu não faço réplicas eu faço muito esse conceito de aproveitar alterar o shape exterior e alterar o interior conforme a personalidade que eu quero uma guitarra mais tipo less pole mais tipo telecaster então acho interessante esse tipo de alterações que tu possas fazer do mesmo formato exterior do mesmo modo e o mais incrível é que vocês podem ver que a guitarra está como ele falou embrionária e o acabamento já é incrível ainda não tem ainda falta lixar isto está está diretamente da ciência neste momento nem sequer a escala já tem um pouco de lixo assim mas de resto está está diretamente ainda tem muita madeira para sair daqui muita hora de lixo e trabalho Rui hoje se uma pessoa quiser fazer um instrumento consigo com você quais são os meios de comunicação qual é a realidade da demanda através do site resilvaguitars.com vou deixar aí na descrição para vocês acessarem através do instagram também tenho muita gente que me contacta por lá mas por exemplo no site já tem contacto por whatsapp já tem já tem tudo a lista de espera atualmente está mais ou menos nos seis meses oito meses depende depende muito também dos trabalhos que eu recebo de outras marcas mas anda mais ou menos por esse nesse tempo mas independentemente quem quiser fazer uma guitarra com você hoje independente de onde seja é só conversar chamar o Rui lá sim 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 tenho guitarras em várias partes do mundo não há problema com com transportes com documentação a nível de madeiras hoje são todas certificadas não há qualquer tipo de problema então galera então galera é tão malta está aí para vocês o que vocês precisarem fala com o Rui porque o trabalho de fato é incrível o Rui é uma pessoa excepcional pelo pouco contato que eu tenho já dá para perceber e agradeço mais uma vez o convite foi uma visita muito interessante espero vir mais vezes aqui no futuro e quem sabe e quem sabe até não não fazer até um próprio instrumento para mim seria um gosto eu que agradeço por toda essa oportunidade e assim tem mais alguma coisa que você quer falar assim não realmente só transmitir uma mensagem que tem muita gente aí a trabalhar muito bem estamos a falar por tudo ao menos mas no mundo do povo acho que se há um foco muito grande nas grandes marcas de produção industrial é correto porque elas também são uma inspiração para nós mas também acho que devem dar a oportunidade a este trabalho mais personalizado experimentem guitarras de luthier façam essa tentativa porque por exemplo só aqui em Portugal há vários luthiers a trabalhar muito, muito, muito bem sobre o sofá deles e antes de estarem a comprar coisas tão industrializadas tentem perceber também o que há no mercado porque às vezes conseguem encontrar o vosso instrumento a vossa a vossa fonte de inspiração o vosso som de forma fácil é muito fácil estar com uma guitarra de um dia olha Rui agradeço demais pelo espaço aqui hoje esse é o castelo a oficina do Rui Silva vocês vão ficar aí agora com o tour com o vídeo com um take bem legal daqui do espaço e eu sou muito grato pelo convite espero que possamos nos manter no contato aí no futuro e galera esse foi o conteúdo de hoje se inscreve aí no canal tem o Instagram tem o Youtube tem todas essas redes aí e o site como é o site mesmo do Rui Silva Vaguitars.com pronto acessa lá tem muita coisa interessante assim como ele falou dá valor não pelo fato de ser uma coisa só personalizada mas é uma coisa única não vai existir outra guitarra é difícil mesmo exatamente não vai existir outra guitarra mesmo que você fez com o Luthier então é praticamente uma arte eu como tatuador como designer também como um aspirante a Luthier também fico muito grato pelo espaço isso aqui é realmente uma fábrica de sonhos é um castelo de criação de arte tá então ficamos por aqui muito obrigado Rui um abraço parabéns pelo trabalho e até os próximos projetos isso é galera esse foi o lugar que eu cheguei aqui hoje pra poder fazer essa visita esse é o lugar do castelo aqui do Rui do Rui Silva tá ali que dia incrível que dia incrível natureza muito bonita local muito bonito o Rui um cara incrível também estamos aqui agora vamos voltar pro porto e é isso pra você que acompanhou esse vídeo aí hoje muito obrigado vamos voltar agora espero que tenham gostado muito obrigado por você que assistiu até agora a partir de agora eu vou fazer vários vídeos nesse sentido de coisas que envolvem a minha vida de profissionais incríveis que estão envolvidos em algumas áreas que eu também estou ali circulando ou sendo profissional de alguma forma como músico como luthier como tatuador enfim e da minha própria vida aqui em Portugal que são coisas e experiências que eu buscava há muito tempo que no Brasil infelizmente eu estava totalmente distanciado por várias questões enfim que não vem ao caso aqui mas que eu sou extremamente grato pelo universo graças por Deus e todas as coisas que conspiraram para que eu estivesse aqui hoje aproveitando isso da melhor forma e a minha responsabilidade justamente de fazer esses vídeos nada mais nada menos é para poder trazer algo que levar algo que eu gostaria muito de obter como inspiração de obter ali como como direcionamento coisas que eu gostaria de consumir quando eu estava no Brasil ainda o que eu posso dizer para vocês hoje é isso corro muito atrás dos sonhos de vocês acredito que é possível sim obviamente existe o caminho que é mais longo e mais curto para alguns e para outros mas que a gente tem que estar sempre correndo atrás há muitos anos eu sonho de poder estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo hoje e cada um tem seu momento as vezes a gente se compara as vezes a gente se limita e não dá para ser assim então muito obrigado a você que chegou até aqui espero que você tenha gostado desse conteúdo se inscreve no meu canal deixa aquele like segue lá o meu Instagram segue o Instagram do Rui acessa o site dele e ele deixou o recado lá se você quer construir um instrumento extremamente rebuscado tem muitos anos que eu procuro um Luthier para a construção de um instrumento meu e eu acho que eu encontrei acho não tenho certeza a gente vai desenrolar alguma coisa aí no futuro ele não me chamou para cá por causa disso realmente foi um convite que eu não esperava mas que acabou conspirando porque eu conheci um pouco da realidade da empresa dá para entender porque o nível do trabalho dele é algo extremamente extraordinário porque não é só a parte do ser humano que constrói aquilo mas também a questão ali de um maquinário de um set de ferramentas muito insano e que ele tem isso ao dispor dele e que eu acho incrível porque eu sou um cara muito assim de gostar de ferramentas também e é isso fica com Deus até o próximo conteúdo e tamo junto e aí e aí